Vamos falando agora sobre vacinação, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, gente, porque a Secretaria Municipal de Saúde abriu aí a vacinação contra a gripe para novos grupos prioritários aqui em Três Lagoas. Rodrigo Lucas, quais são esses grupos prioritários? Quem tem direito de tomar a vacina contra a gripe aqui em Três Lagoas? É isso, Ana, bom dia a você novamente, bom dia a todos que nos acompanham. Pois bem, a Secretaria de Saúde anunciou ontem, então, a abertura da vacinação contra a influenza para os demais grupos prioritários. Inclusive, no último sábado, nós tivemos a vacinação para idosos com mais de 60 anos, crianças e também profissionais de saúde. Os novos grupos prioritários são as gestantes, puérperas, os povos indígenas, caminhoneiros, também se incluem nesse grupo, forças de segurança e salvamento, forças armadas e também funcionário das penitenciárias. Atenção, os horários das unidades básicas de saúde, elas estarão abertas das 8 às 16 horas e a unidade de saúde da hora estará aberta das 8 às 18 horas, porque a unidade de imunização central, ela não vai abrir essa semana. Então, atenção, nós estamos, inclusive, aqui em frente à unidade básica de saúde aqui da família, do bairro Interlagos. Aqui no bairro Interlagos, Ana, eles estão com um pequeno probleminha, então, no bairro Interlagos, por enquanto, essa imunização não vai acontecer. Mas, nas demais unidades básicas de saúde, a imunização, ela segue normalmente. Só frisando para você que acompanha a gente nesse momento, gestantes, puérperas, povos indígenas, caminhoneiros, forças de segurança e salvamento, forças armadas e funcionários de penitenciárias. Como eu disse, no último sábado, foram vacinadas os idosos de mais de 60 anos, as crianças e os profissionais de saúde, e agora a Prefeitura lançando essa informação e, claro, a gente ir repassando a você, telespectadora e você, ouvinte, que acompanha o RCN Notícias. Ana, eu volto com você.